Amor Amor se diz cantando, só eu que canto a chorar Se um novo dia amanhece, sem ti fico a meditar Eu sinto ferir a minha alma, com ausência me torturar Meu coração tem sofrido, sem ti eu vivo penando Amor se diz cantando, só eu que canto a chorar De amor eu estou morrendo E tenho que suportar Te vejo em frente meus olhos, e sem poder te abraçar Se não me caso contigo, com quem eu vou me casar Sem teu amor minha vida, meus olhos irão chorar Meu coração tem sofrido, sem ti eu vivo penando Amor se diz cantando, só eu que canto a chorar Amor se diz cantando, só eu que canto a chorar Amor se diz cantando, só eu que canto a chorar